No concurso da minha aldeia ganho o prémio com certeza E nenhuma se arreceia porque é a mais portuguesa São talvez muito mesquinhas, mesmo as casas vêm-se e faz Mas no verão as amorinhas fazem-lhe os peirais Na minha aldeia não há modos da vestida Tem-se amor pela vida a ganhar todos são primos e primas Tem ambições, cada qual seu pão grandeia E à noite há seróis, há luz da quente Animais e criaturas dormem todos com afir Pois não há lanchaduras, fica a porta só do rio Chuco à ponta de Amorites, há uns domingos de manhã Desta gente um fato rico, Miami sempre vai estar Na minha aldeia não há modos da vestida Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Sem ambições, cada qual seu pão grandeia E à noite há seróis, há luz da quente Na minha aldeia não há modos da vestida Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Sem ambições, cada qual seu pão grandeia E à noite há seróis, há luz da quente Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas Tem-se amor pela vida a ganhar todos são meus e primas